Amém, Deus! Amém! Glória! Esta vez que eu aprendi a nós, o nosso amor do Senhor, Amém, Senhor! Dizendo aos irmãos que vai passar muito grande e vale para a missão de estar lá. Glória a Deus! Diante de Deus, diante da Igreja, diante da história que nós vamos cantar, que nós vamos ver, o grande amor de Deus e como Deus trabalha na vida das pessoas. Conforme matéria publicada no site do Ouro.com, dados da Organização Mundial de Saúde alertam que o consumo de drogas está relacionado com a morte de meio bilhão de pessoas por ano e essa situação vem piorando as últimas décadas. Anestesiados pela produra do divórcio, divertimento e da perda de valores, nossa sociedade fecha os olhos para um monte de milhares de jovens que desde muito cedo são estimulados ao consumo de álcool e outras drogas. Dados divulgados pela pesquisadora Ana Cecília Cosséria da Universidade Federal de São Paulo informam que nos Estados Unidos 3 milhões de crianças entre 13 e 18 anos já têm envolvimento com o seu imundo das drogas. Um estudo realizado nas escolas públicas de São Paulo com 3.139 alunos comprovou que estudantes da 5ª série consomem mais drogas que é o uso do terceiro ano do ensino médio. Entre os fatores que desencadeiam o uso de drogas pelos representantes os mais importantes são as emoções e os sentimentos associados a intenso sofrimento psíquico com depressão culpa ansiedade exagerada e baixo alma-estímulo. Como se não mostasse os dados desta realidade alarmante outra ameaça quanto a vida e a saúde está presente dentro das casas nos quartos nos bolsos de todas as pessoas na atualidade. Segundo publicação da revista Super interessante no meio de outubro deste ano o telefone celular vicia as pessoas de forma mais imensa que os cão. Estão vendo um sequestro de atenção da consciência da perspectiva de você se conectar com o mundo à sua volta. Uma epidemia da distração diz o psicólogo Cristiano Anabuco de Abreu coordenador do grupo de dependências tecnológicas do Hospital das Clínicas de São Paulo do Caúcio. Estudos mostram que o uso excessivo do smartphone está ligado ao aumento das taxas de ansiedade depressão e débit de atenção inclusive com alterações na estrutura do cérebro. Os sintomas começam a se manifestar quando a pessoa gasta mais de 3 horas por dia no celular e nós já passamos disso. O brasileiro gasta em média 3 horas e 10 minutos diárias desta atividade. Sempre as pessoas percebam uma epidemia de drogas como o sal de dependências está tornando a vida de pessoas e destruindo a comunidade da vida do ser humano. hoje vamos conhecer a história de mais um homem que foi vítima desse sistema cego que quase provocou a sua morte e destruição. Ele é oriundo de Amido Milde desta cidade de Laos junto com seus outros seis irmãos passou pela vivência com todas as dificuldades de uma família humilde mas com muitos momentos da igreja também. Aos 15 anos de idade influenciado por más companhias por músicas filmes novelas que se ensinam coisas ruins ele começou a se envolver com vícios começou com álcool cigarro chegando a outras drogas mais pesadas. Ele chegou a fumar dois máximos de cigarro por dia seu grau de dependência chegou a tal ponto que não conseguia mais trabalhar se não estivesse auto-alusado. O que no começo era uma diversão se tornou em caminho de derrota e depressão. Ele tentava sair desta vida pensava em mudar mas não tinha forças. Muitas pessoas pensam que o dependente está nesta vida porque quer ele que já esteve no mundo das drogas e do álcool pode dizer que não é bem assim. Por muitas e muitas vezes ele pensava em mudar de vida tratar as drogas abandonar o álcool mas o vício se tornou mais do que ele ele não tinha forças para sair daquela situação de dependência que se sentia culpado perante a família amigos e diante da sociedade. Ele já chegou a virar várias noites cheirando cocaína e no dia seguinte o seu coração estava no consílio sua alma estava chorando e cada vez mais se afundava na miséria e na depressão. Quantas vezes ele tentou sair desta situação mas a sua vida estava escravizada e sem solução. Desde os 12 anos de idade ele sempre foi trabalhador. Contudo por 18 anos de sua caminhada quase tudo que ganhava foi desperdiçado para sustentar os riscos. Em meio a este cenário triste sua esposa Bahia Carolina começou a buscar ajuda de Deus. junto com os irmãos que congregavam do bairro de Nova Lava ali ela encontrou apoio que o seu coração que a sua família tanto necessitava. Ela foi muito bem recebida pelo pastor José Orlando do Nascimento e pelo pastor Daniel Alves e por todos aqueles que ali cultuaram a Deus. Sua esposa aprendeu mais sobre o coração e começou a frequentar as reuniões das irmãs que sempre buscavam o Deus. Ela passou a gostar de orar e se recorda do grande apoio que recebeu do grupo das irmãs do Circo de Oração em especial da irmã Irene Zergueira e a irmã Piranilda Rosa. Por meio de sua esposa filha ele viu que é algo louco que estava acontecendo em sua família. A esperança de sair daquela vida de destruição estava batendo as portas do seu coração. Um dia sua filha Ana Carolina Moura o convidou para assistir uma homenagem especial para o dia dos pais da igreja de Nova Nova. Sua filhinha iria apresentar o jornal pela primeira vez que ele entrou na igreja porém mesmo sendo o dia dos pais estava autorizado e jogado. Mesmo naquela situação participou do grupo ouviu a mensagem sobre o evangelho entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Ainda lutando contra os bichos ele começou a frequentar a igreja mas naquele local as pessoas recebiam muito bem sabiam que ele estava enfrentando os bichos oravam com ele e por ele e isso precisava cada vez mais forças para conseguir a sua recuperação. Foi caminhando com pessoas simples e humildes que o seu coração descobriu o poder do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a luz do evangelho a sua vida o poder da escravidão do álcool e das drogas foi diminuído por 18 anos lutando sozinho ele jamais conseguia descer a dependência química mas quando o seu coração foi educado pela mensagem do evangelho ele ficou livre do poder destruidor das drogas pois Jesus é mais forte que todo o caminho dá vontade de todas as cadeiras que um dia prenderam o seu filho amado Glória a Jesus Sua vida passou por muita mudança radical o alcoólatra que envergonhava a família agora abraçava a esposa e a filha para irem juntos para a igreja aquele que era mau exemplo para todos logo após se converter no ano 2007 foi batizado em 2008 em 2009 consagrado ao Diagonal já em 2010 por obra e graça do Espírito Santo de Deus passou a dirigir a congregação do bairro de Tardim das Alderosas onde muitas pessoas ouviram falar do amor de Jesus em 2011 foi consagrado ao presbitério e no ano seguinte foi dirigir a igreja na cidade de Santana do Carambel trabalhando para Jesus foi consagrado a evangelista em 2017 e a Pascua em 2018 e hoje juntamente com a sua família atende o trabalho das cidades de Santana piedade do Rio Grande e Madre de Deus o dependente das drogas se tornou dependente de Jesus a misericórdia do Senhor nos livrou dos vícios e eu eu que acompanho de perto a vida a transformação o crescimento espiritual desde hoje grande homem de Deus vejo isso especialmente como resposta a oração de nossa saudosa avó irmã Estefânia Cândida da Silva que muitas vezes em Ananhas com os joelhos dobrados orava a Deus pedindo a salvação para toda a família e eu disso sou testemunha popular hoje ele está completamente restaurado conheço essa história pois acompanho de perto esta família há muitos anos e posso dizer que todos estes fatos são verdadeiros e nesta noite com muita alegria no meu coração passo a palavra ao pastor Luiz Henrique que nos parará um pouco mais do poder transformador do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o Senhor vai ser uma igreja para mesmo tido de muita alegria que está aqui hoje né distribuindo como Deus é bom como Deus trabalha como Deus liberta como Deus muda o quadro e muda a história sabe o João? como Deus muda o quadro e muda a história porque isso é o Evangelho o Evangelho é o poder de Deus o Evangelho é o poder de Deus o Senhor é o poder de Deus a honra e a glória do nome do Senhor a palavra do Senhor vai lá em 1 João capítulo 3 versículo de número 8 na parte B para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo o Senhor Deus só testemunha a vida do Evangelho porque o Senhor mudou a vida o Senhor mudou a história o dinheiro não mudou o homem o homem pode ser bom caráter pode estar melhorado porque ele continua sendo bom caráter mas Jesus Cristo é o poder de mudar a vida do homem Jesus Cristo muda Jesus Cristo transforma e eu e o mesmo homem hoje e eternamente sabe o mundo das vezes é um mundo do povo sem coisas mas o Senhor não cançou através de oração através de busca e o Senhor pela sua graça e misericórdia me chamou para a obra do Senhor e eu sinto grátis sou muito grátis de Deus está muito grátis mesmo a Deus não tinha desse tipo de vida irmão chegou a um certo ponto a sua oração achava que eu não ia ver a matéria crescer e aí chegou a um certo ponto e eu tinha três opções três centavos eu saio da vida Cristo, caixão ou cadeia e Cristo me aceitou e hoje eu sou o presidente do meu amigo do poder do evangelho e se nós não for aleitado para visitar se nós não for aleitado para visitar e aí a minha filha falou vai de carma, vai de cima eu vou falar, orar comigo e ajudar a oração e Jesus foi me transformando Jesus foi me transformando Jesus foi me lembrando há dez, doze, quinze anos atrás eu me perguntava que eu queria mudar de vida eu queria ser eu imagino, eu não queria mas Jesus mudou a minha vida mudou a minha história eu sou o meu amigo 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 eu não sabia que orava o seu eu não sabia que orava o seu porque eu disse que sou o meu amor e o meu amor eternamente você mudou a minha vida mudou a minha história ele não vai cuidar de qualquer um basta a gente que quer basta a gente negar a nossa vida a ele e deixar ele parar deixar ele parar eu sou o meu amigo sou o meu amigo muito gravo a Deus e as pessoas que nos ajudaram a caminhar minha esposa não nos animou de mim e a família que estava junto comigo ali né a irmã e ele o irmão e o irmão o irmão e o irmão de jovem também que estava ali com meu irmão eu não queria caminhar porque é muito importante né os jovens se o vir abraçar sabe não então eu sou um fruto sabe de oração eu sou destino eu tenho um poder do evangelho eu sou muito bravo o senhor porque hoje se Deus lutou na minha vida ele pode mudar de qualquer um basta eu não me vergonho do evangelho porque o evangelho é poder de Deus eu acredito a oportunidade é poder de Deus oÙ o geez o o o o o o